Salve galera, beleza? Eu sou o Fê Casalec e hoje trago um tutorial rápido de como colocar tatuagens em qualquer jogador no FIFA 21. Vale lembrar que esse método só funciona no PC e é preciso ter o Cheat Engine e o Cheat Table instalados. Então, se você ainda não instalou, segue o vídeo que tá agora aqui em cima nos cards pra você instalar tudo certinho, beleza? E agora que você já instalou os programas, você vai abrir o seu FIFA 21 normalmente. Você vai carregar o seu modo carreira, onde tá o jogador ali que você quer colocar uma tatuagem. Depois disso galera, quando eu tiver nessa tela aqui, você vai apertar a tecla Windows do seu teclado pra gente poder navegar aqui pelas pastas do nosso computador. E então galera, se vocês instalaram certinho como eu mostrei no vídeo, vocês vão ter essa pasta aqui. Basta entrar dentro dessa pasta e você também vai entrar dentro dessa pasta aqui chamada Source. Agora a gente vai abrir esse arquivo aqui embaixo chamado FIFA 21.CE Trainer. Dá dois cliques nele e espera o programa abrir. Beleza? Quando der esse aviso aqui, você pode dar um OK e maximizar aqui a janela do Cheat Engine. Agora galera, a gente vai voltar lá no nosso FIFA e vocês vão escolher o jogador que vocês querem adicionar a tatuagem. Pra fazer isso, você vai vir aqui em Elenco e vai vir aqui embaixo em Editar Jogadores. Você clicando ali vai abrir essa tela aqui com os jogadores do seu time. Então vamos supor que eu queira colocar aqui uma tatuagem no Jesus Ferreira, beleza? Você vai deixar ele selecionado assim dessa forma e vamos voltar lá no nosso Cheat Engine. Agora galera, a gente não vai mexer nesses quadradinhos e sim nessa janelinha aqui embaixo que tem essa telinha aqui com essas opções. Você vai clicar aqui no Players Editor e vai esperar ela carregar. Aqui no meu caso galera, como a gente já tinha selecionado o jogador, ele já apareceu aqui em cima. Mas se no seu caso não aparecer, você volta no FIFA, seleciona o jogador e clica nessa setinha aqui em cima, beleza? Então assim que aparecer o jogador certo pra você aqui em cima, você vai clicar nessa aba aqui chamada Aparência, beleza? Clicou nela, vai abrir algumas opções pra vocês. E todas essas opções aqui com Tatu são opções pra você colocar tatuagens nos seus jogadores. E eu já vou explicar como é que isso funciona. Basicamente galera, aqui no Head é tatuagem na cabeça, beleza? Aqui no Front e no Back, eu não sei, eu posso estar enganado se eu tiver alguém me corrija aí nos comentários. Mas eu acho que é na nuca né, no Back e no Front é ali mais ou menos na altura do pescoço. Já aqui galera no Right Arm e no Left Arm, no caso Right Arm é o braço direito e Left Arm é no braço esquerdo, beleza? E aqui embaixo por fim, Right Leg seria a perna direita e Left Leg seria a perna esquerda, beleza? Fechou? São essas opções aqui pra você colocar tatuagens no seu jogador. E aqui do lado galera, a gente tem alguns números e no caso, se você deixar tudo zero, o jogador fica sem tatuagem. Pra você colocar tatuagem, tem que ter algum número ali. Como que você vai descobrir esses números? É bem simples. Vocês vão abrir essa tabela aqui com as IDs do FIFA 21, claro, vai estar aí o link na descrição pra vocês. Assim que vocês abrirem galera, basta clicar aqui nessa setinha aqui embaixo, rolar para a direita, beleza? Tá vendo aqui ó, você vai clicar nela e vão abrir mais opções aqui embaixo e uma das opções é essa aqui de tatuagens. Você vai clicar nela e vai abrir essas opções aqui na tela. E pra explicar o básico galera, aqui na esquerda a gente tem a ID, que no caso são os números das tatuagens ali, pra gente colocar lá no cheat table. Aqui eles colocaram alguns nomes né, então tem algumas tatuagens que dá pra gente identificar ali só pelo nome. No caso isso aqui ó, coração, estrela, âncora, enfim. Tem algumas tatuagens aí que dá pra gente identificar aqui só pelo nome. Aqui nessa terceira caixa galera, é aonde a tatuagem vai ser colocada. Isso aqui é bem importante. Então assim como lá no cheat table, aqui também mostra aonde a tatuagem vai ser colocada. No caso aqui dessa 74, que é uma coroa, ela vai ser colocada na cabeça, beleza? Uma tattoo head. Então se você for colocar essa, você tem que vir aqui no seu cheat table e você vai clicar aqui no tattoo head, beleza? Então vocês seguem ali o que tá na tabela, você vai seguir aqui pra colocar no cheat table. E aqui na quarta caixa galera, eles deixam um link aí em algumas tatuagens pra você dar uma olhada em como que é a tatuagem. Então a gente clicando aqui, vocês tão vendo que tá aparecendo na tela a imagem da tatuagem, que é no caso aqui uma coroa, como eu falei pra vocês. Além disso galera, nessa opção aqui a gente também tem uma imagem meio que explicativa de onde as tatuagens vão ser colocadas, como eu acabei de explicar pra vocês. Então aqui no caso eles deram alguns exemplos. Aqui eles colocaram alguns exemplos de tatuagens no braço direito, né? No right arm, que é a âncora, a estrela, essa outra tatuagem aqui. E eles colocam também a ID da tatuagem, caso vocês gostem aí, por exemplo, gostei da âncora, quero colocar ela. Ela é no right arm e a ID é 75, beleza? Aqui tem uma tatuagem na cara, no rosto do jogador, que é a head. E aqui nesse lado eles colocaram alguns exemplos aí de tatuagens no braço esquerdo. Então você também tem aqui os exemplos. E tem as IDs também aqui em cima, caso você goste aí de alguma dessas tatuagens. Então voltando aqui na tabela, galera, vocês vão ver que algumas tatuagens não tem a imagem, né? Então vocês vão ter que ir testando aí e colocando pra saber o que é a tatuagem. E agora sem enrolação, já expliquei bastante, bora colocar alguma tatuagem de fato. No meu caso, galera, eu vou colocar essa tatuagem aqui, que é a Adidas Iconic Stripes. É aquela tatuagem com três listras no braço. Então vamos lá, como vocês já sabem, a ID dela é 84. Então é esse número que a gente tem que colocar lá no cheat table. Porém, não menos importante, a gente tem que olhar aqui aonde que a gente tem que colocar. E aqui tá escrito Tatu Left Arm. Então a gente vai vir aqui no cheat table. E basicamente a gente vai clicar aqui no Players Editor de novo. E agora, galera, é muito simples. Tatu Left Arm, assim como estava lá na tabela, número 84. Então a gente coloca aqui 84. E agora basta fazer o seguinte. Colocou o número no lugar certo, basta clicar aqui em Apply Changes. Pra gente aplicar as mudanças, beleza? Clicou ali, dá um OK nessa janelinha. E pronto, você vai voltar aqui no seu FIFA. Notem que o jogador ainda não está com a tatuagem. Mas se a gente clicar aqui pra editar ele, olha só, a tatuagem já apareceu ali no braço esquerdo dele. Então se a gente der um zoom aqui, ó. Prontinho, já colocamos uma tatuagem em um jogador do nosso time. E uma coisa importante, galera, nem todas as IDs aqui funcionam. Pelo menos eu testei algumas tatuagens. E eu não achei, né? Eu não consegui ver a tatuagem no jogo. Não sei se eu fiz algo errado ou se não tá funcionando mesmo. Mas enfim, as principais aqui, essas que tem nome, quase todas funcionam perfeitamente. E uma dúvida que eu sei que muitos de vocês vão ter, galera, se dá pra fazer isso com os jogadores da base. Sim, galera, é possível. Porém, você vai ter que promover o jogador para o time principal primeiro, beleza? Clicou aqui em promover jogador para o time principal. Pronto, é o mesmo processo. Basta você ir no seu elenco, vai lá em editar jogadores e pronto, vai ser a mesma coisa. E claro, galera, eu sei que muita gente também vai perguntar se funciona no modo carreira jogadores. Sim, galera, funciona normalmente. Basta você vir aqui em meu craque e em editar jogadores. Prontinho. Aqui você vai achar o seu próprio jogador aí. Esse aqui é um jogador que eu acabei de criar só pra exemplificar aqui pra vocês. E eu coloquei aqui uma tatuagem no braço direito dele e também ali no pescoço, beleza? Então sim, funciona normalmente aqui no modo carreira jogador. E se você usa algum mod, aí você também pode pedir pra equipe que criou o mod a lista de IDs das tatuagens que eles usaram. Assim você pode, por exemplo, copiar a tatuagem de algum jogador famoso aí que você goste. E se esse vídeo foi útil pra você, não esquece de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. E lembrando que eu já fiz vários e vários vídeos com dicas do Cheat Engine aqui no canal. A playlist tá aparecendo agora aí em cima nos cards. E pra você que assistiu até aqui, meu muito obrigado. Não esquece de deixar o seu like porque isso ajuda demais. E agora eu vou ficando por aqui. Mas você pode continuar assistindo o canal clicando em um desses dois vídeos que eu garanto que você vai gostar. Valeu e até a próxima! E aí Legenda por Sônia Ruberti